Minha trajetória É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que o furacão me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi o chão Olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Mas tu és o Deus Que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que o furacão me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Perdi meu chão Perdi meu chão Perdi meu chão Tu és o Deus que me alcançou Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus Por algum futuro Tu és o Deus Que me vê No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu sei que não estou só Não estou só Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Tu és o Deus No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só provocante e rico em escrituras, o renomado autor Derek Prince explora as nove substituições da reparação de Cristo. No lugar do castigo, das feridas, da morte, da pobreza, da humilhação e da rejeição, Cristo oferece voluntariamente o perdão, a cura, a vida, a abundância, a glória e a aceitação. Boa leitura! 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 Filho meu! Filho meu! Eu quero mais, mais alegria! Mais, mais boas novas! Mais, mais, mais de Deus pra mim